E galera, Sirmofar volta às ruas para competir os 10KM da London Vitality e acaba perdendo na chegada. Além disso, tivemos também a de Zero Hold to Records, galera, uma prova que rolou lá na Alemanha com os melhores atletas da Adidas, onde tivemos aí provas de 21, 10K e 5K, onde os caras foram pra cima e só fizeram marca-féria. Eu vou trazer tudo o que rolou nesse final de semana pra você agora. Fala galera, eu sou Renan Teles, treinador e atleta, e hoje é dia de mais um hashtag notícia super especial aqui pra você, trazendo aí a reestreia do nosso grande Sirmofar e também a de Zero Hold to Records que rolou lá na Alemanha. Mas antes de tudo eu peço que por favor você deixe o seu like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também ativar todas as notificações para não perder nada, fechou? Então é isso e bora pro conteúdo que tá super bacana. E galera, começando aqui direto lá pela Alemanha, pela Adzero Hold to Records, essa competição que foi selecionada a alguns atletas da Adidas para tentarem quebrar os seus recordes pessoais em algumas distâncias em específico. A gente teve por lá 5KM, 10KM e também a meia maratona, 21KM, e só teve cara-fera, mina-fera que correram demais. E eu vou trazer aqui pra vocês os resultados dessa competição, beleza? Eu vou tá falando o nome dos primeiros, tanto do masculino quanto do feminino, mas eu vou deixar o resultado completo aparecendo na tela aqui pra vocês, tá? Vou falar só pro vídeo não ficar tão comprido. Fechou? Então bora pros resultados. Começando aqui pela prova de meia maratona com as mulheres onde a grande campeã foi ela, a Tiguiste, a Zefa da Etiópia, com a marca de 1 hora, 7 minutos e 28 segundos. Já no masculino, o grande campeão foi o queniano, Matheus Kimeli, galera, com a marca de 59 minutos e 30 segundos. Passando agora pra prova de 10K, a feminina grande campeã foi a Fentai Ebelai, galera, da Etiópia, com a marca de 30 minutos e 24 segundos. Já no masculino, o grande campeão foi ele, Kibu Otkeni, galera, do Quênia, com a incrível marca de 26 minutos e 50 segundos. Na prova do masculino, galera, os três primeiros fizeram sub-27, como vocês viram aí nos resultados, os caras correram demais. Passando agora aqui pra prova de 5K, no feminino, a grande campeã foi ela, a Sembere Teferi, galera, da Etiópia, com 14 minutos e 37 centésimos, voando demais. Já no masculino, o grande campeão foi ele, e o Mifke Gelcha, também da Etiópia, com a incrível marca de 12 minutos e 53 segundos. Segundo, galera, foi uma competição muito bacana, bem parecida com a que rolou no outro final de semana que a Asks organizou, só que essa aqui foi bem mais forte, galera. Vocês viram pelos resultados, no masculino, no 10K, os caras fizeram aí, abaixo dos 27 minutos e no 5K, abaixo dos 3, os caras zoaram de verdade. E eles estavam usando o novo Adzero Adios Pro lá nos pés, galera, um modelo muito lindo e muito bacana, e eu acredito que logo, logo vai chegar aqui no mercado brasileiro, e acredito que vai ser um tênis aí, ó, super top, e eu espero que eu receba esse tênis pra trazer o review pra vocês. Não é mesmo? E você, conte aqui nos comentários o que você achou dessa prova, o que você tá achando dessa iniciativa das marcas estarem trazendo uma competição entre os seus próprios atletas para tentarem quebrar os recordes. Vai jogando aqui nos comentários, fechou? E, galera, passando agora diretamente lá pra Londres, onde rolou os 10K da London Vitality, onde foi a reestreia do nosso grande Sir Mofara, as provas de rua, galera. Ele que tá voltando a competir provas mais curtas, né, e dessa vez ele foi pros 10K na rua, galera. Mas, infelizmente, não deu pro Sir Mofara, galera. Ele acabou perdendo ali no finalzinho, na reta final ali, acabou perdendo a vitória, galera. E quem foi o grande campeão dessa prova foi ele, o Ellis Cross, da Grã-Bretanha, com a marca de 28 minutos e 40 segundos. O Sir Mofara chegou 4 segundinhos atrás dele, fechando aí com 28 e 44, galera. Também tivemos outro atleta da Grã-Bretanha aí na terceira colocação, o Mohamud Ahadam, galera, com a marca de 28 e 48. É, galera, não foi dessa vez que o nosso grande Sir Mofara conseguiu levar essa prova, mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Eu ainda não tenho certeza se ele vai tentar fazer o índice para o Mundial que vai rolar em Oregon lá no final de julho, mas vamos aguardar aí, né, infelizmente. Ele não conseguiu a vitória nessa sua reestreia, mas bora esperar, quem sabe, se o Sir Mofara não tira uma carta na manga e consegue atingir o índice aí pra tá participando do Mundial lá em Oregon no final de julho. Vai ser muito bacana ver esse Sir Mofara voltando as pistas, mesmo a gente sabendo que a idade tá chegando, né, a gente tá vendo que tá pesando, ele não tá conseguindo mais ter aquela super chegada dele, ter aquela grande performance que ele tinha alguns anos atrás, que a gente vê ele ganhando tudo, né, mas a gente também não pode descartar o cara, a gente sabe que o cara é um multicampeão, e bora aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, beleza? E trazendo aqui também um resultado feminino, que foi fantástico, e a grande campeã foi ela, essa atleta da Grã-Bretanha que tá correndo demais, a Elis McCogan, galera, que fez a incrível marca de 30 minutos e 23 segundos. Na segunda colocação, mais um atleta da Grã-Bretanha, a Jess Piasek, galera, com 31 e 28, e fechando o código, mais um atleta da casa aqui, a Samanta Harrison, galera, com 31 e 44. Esse aqui foi os 10K da London Vitality, uma prova muito bacana, uma prova muito rápida, quando a gente viu os resultados aí, todo mundo voando, mandaram super bem. É, galera, o vídeo de hoje foi esse, um vídeo um pouco mais curtinho, trazendo aqui tudo o que rolou, nesse final de semana eu quero saber de você. O que é que você achou dessas competições? Vai colocando aqui nos comentários. Eu quero saber qual que é a sua opinião sobre o nosso grande Sirmofar, o que é que você acha. Será que ele ainda consegue ganhar alguma competição? Vai jogando aqui nos comentários. Beleza, galera? Também queria trazer aqui uma informação muito bacana de uma nova funcionalidade, que tá ajudando a gente, a gente que é creator, que cria aqui conteúdo pra vocês no YouTube, que vocês podem agora ajudar financeiramente o nosso canal aqui pelos próprios vídeos, né? Vocês vão ver que aqui embaixo, do lado onde você faz o seu comentário, onde você deixa o seu like, vai ter um novo botãozinho que fala valeu, tá? Se você clicar lá, você pode ajudar o nosso canal doando algum valor aí simbólico. Se você curtiu o vídeo, se te ajudou de alguma forma, né? É uma forma de você estar ajudando, incentivando a gente a trazer mais conteúdo desses aqui pra vocês, né? Então, se você curtiu esse vídeo e por acaso quiser ajudar a gente financeiramente, é só clicar no valeu lá, escolher o valor que você quer, ajudar o nosso canal e tá colaborando aí com a gente. Fechou? Se você curtiu esse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações para não perder nada. Te encontro no nosso próximo vídeo. E é isso, galera. Roupar sucesso. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho